olá pessoal mais um vídeo aqui pra vocês hoje eu quero ensinar vocês e como consertar caixa d'água quebrada de fibra já tô mostrando pra vocês aqui como é que ela tá tá quebrado quebrado aqui aqui nesse lugar já foi feito o remendo tem outros mas onde está mais quebrada é aqui nesse lugar é tô aqui com o material aqui já peguei um recipiente aqui aqui tá resina fibra e aqui é o catalisador que coloca na resina pra que venha endurecer mais rápido é vocês que podem procurar nas casas de tinta casa de construção que vocês encontram esse material é é barato esse material aqui é quero ensinar vocês como vou fazer aqui eu vou cortar que a gente corta o tamanho que dá colocar nesse buraco aí mistura colocar um pouco desse coloca algumas gotinha do catalisador vai mistura no caso aqui ea gente passa com o pincel vou utilizar um pincel dessa forma assim você vai passar passando daqui a pouco mostra vocês como vou fazer vou fazer a preparação aqui da mistura e mostro para que vocês possa também aprender fazendo a casa de você e quando a caixa de água se quebrar vocês não vem jogar fora venha aproveitar olha pessoal coloquei agora esse resina vou colocar o catalisador vou colocar algumas gotas e depois eu vou pincelar aqui nesse lugar aqui eu tô mostrando pra vocês e começa a colocar fibra coloco ela e depois começa a pincelar colocar esse material aqui molhando para que venha colar tô aqui mexendo com o próprio pincel fazendo a misturazinha do catalisador só para facilitar já quando eu terminar aqui de pincelar aí eu vou colocar esse pano aqui ó que é a fibra em cima olha pessoal como tá ficando aí aqui vou concluindo fazendo do mesmo jeito pincelando com o produto eu vou ter que parar de gravar agora um pouquinho daqui a pouco eu volto novamente para vocês verem como vai ficar olha pessoal como tá ficando nesse lugar onde tava mais é furado né quebrado mesmo aí eu vou ter que colocar mais outra capa coisinha mais um pedacinho da fibra e começar a colocar resina tá bom vou fazer aqui pra vocês verem olha pessoal aí eu cortei aqui dois pedacinhos eu vou colocar nesse lugar aqui ó bem aí onde vocês estão vendo essa marca aqui é o lugar onde tava quebrado mesmo no caso tinha tinha não tava faltando um pedaço mesmo no lugar aí eu vou colocar mais fibra pra que venha ficar bem forte olha pessoal terminei ó como ficou quero desde já agradecer a cada um de vocês que estão assistindo esse meu vídeo peço a vocês e aquele que não são inscrito que se inscreva que compartilhe e também não esqueça de dar um like aí eu obrigado por estar assistindo e até a próxima e um grande abraço pra todos vocês e um grande abraço pra todos vocês